Olha, olha, olha Que tá vindo ali Topa do bicho, topa do bicho, topa do bicho, topa do bicho, topa do bicho Olha, olha o bicho, chega posturado, a mulher dos alemão, piano, oito e ele Cláudia, o fim, a postura do, no vale o vinte, a postura do, a mulher dos alemão, oito e ele Agora aguenta, agora aguenta, a tampa do bruxete é de fudem com violão Agora, agora, a tampa do bruxete é de fudem com violão Olha, 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 quem tá vindo ali Olha, olha o bicho, pega posturado, a mulher dos alemão, piano, oito e ele Cláudia, o fim, a postura do, no vale o vinte, a postura do, a mulher dos alemão, piano, oito e ele Agora aguenta, agora aguenta, a tampa do bruxete é de fudem com violão Olha, 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 olha que tá vindo ali Opa do bêso, opa do bêso, opa do bêso, opa do bêso, opa do bêso Olha, olha o bêxito, é da postura do oi A mulher do ex alemão, piano 8 e ele Criar, criar o vinho, a postura do Não vai ouvir, é da postura do